Fênix, fala aqui, Fênix. Eu fui deixada com meus avós, porém sofri muita coisa quando criança, também senti que podia ter sido pior, que escapei de muita coisa. Seria uma pessoa ruim na vida passada? Olha, vê, existem situações, Fênix, inclusive o seu nome é interessante, né? Você se tornou a rosa do carro, Fênix, aquela que se modifica perante a dificuldade, perante a, né? O Chico Xavier, por exemplo, os grandes espíritos, vários deles passam por dificuldades, velho. Passar por dificuldades não é questão kármica somente, é uma reação da encarnação e pode ser uma reação de um iniciado. Um iniciado, ele pode passar por uma dificuldade incrível, proposital, por espíritos altamente perversos, para que faça com que ele não consiga crescer espiritualmente. Ele percebe-se desde criança que ele era um ser que tinha uma grande capacidade de iluminação, quer dizer, uma capacidade, não é alta, não, mas ele tinha uma capacidade de fazer o bem. Então ele já desvirtuam ali, faz você passar por situação, faz você passar por abuso sexual. Ah, os mentores estão ajudando sempre, mas nem sempre é possível, velho. As situações são muito pesadas. A maldade, ela existe. Muitas vezes o trabalho é feito para que ela não aconteça, mas ela vai acontecer às vezes. É uma repercussão do ambiente que nós estamos aqui, do lugar onde estamos, de situações também energéticas, de possibilidades magnéticas também, de conexão. Então tem situações que você vai passar. Então o ato de ser, não é somente em karma, que existem ataques que são feitos em cima de pessoas, para que... E outra coisa, a cada dez pessoas, sete caem, velho. Sete iniciados caem. Caem de desistir. Um se cai pelo dinheiro, outro cai pela vaidade, outro se cai pelo trauma, a gente cai pela obsessão, pelo processo espiritual. Outro desiste. Entre estado de desânimo total, desiste de tudo. São poucos que conseguem ficar despertos. Tanto que os autos iniciados são aqueles que conseguem. A iluminação mesmo, a proximidade junto aos mestres, são poucos. Eles demoram para chegar lá, porque o assédio é muito forte. É muito forte para aquele que está avançando. Mas não é só no planeta Terra, não. Esse processo é um processo natural, e que você tem que vencê-lo. As dificuldades existentes no planeta Terra não são somente kármicas. O sofrimento é um contrato natural do planeta Terra, velho. Você vai ter um monte de doenças na infância, vai ter que ser um monte de vacina. Olha aí, o colega teve toxoplasmose, um protozoal. Não quer dizer que você não tem karma. Tem karma por causa disso. Você vai ter problema de garganta, vai ter problema de isso o quê. Vai ter um monte de situação que está envolvida, que é uma consequência, às vezes, grupo karma, de fragilidade. Tem um monte de coisa aí. É só nascer aqui para você ter algumas dificuldades. Faz parte. Sofrimento ainda faz parte do contexto do nascimento no planeta Terra. Faz parte. Ele é utilizado de forma direta ou indireta, pelo planeta ou pelos seres. Então, nem tudo é karma no sentido que você tem que passar. É karma no sentido que você nasceu nesse lugar, e é uma consequência. Você nasce num ambiente... Só de você ser, velho, vê a situação. Você é uma criança que nasce com um pouquinho de iluminação. Significa que você tem uma energia muito boa. O seu tio que morava na sua casa tem um obsessor. Sabe o que acontece? O obsessor começa a perceber que a sua influência sobre o seu tio é muito forte. Você tem uma capacidade de iluminação, de consciência, para tirar ele daquela situação obsessiva. Então, ele começa a botar a imagem na cabeça do seu tio para que você destrua aquele ser. Então, começa a acontecer. Situação de raiva, de desejo, de ataque, um monte de outras coisas que não são explicáveis. Aí, a espiritualidade tenta defender a criança e fazer todo o processo, como fez com o Chico. O Chico passou um tempo tomando garfada na barriga de uma pessoa que vivia com o pai dele, quando a mãe dele morreu. Acho que a dona mãe dele se chamava Dona Amália, alguma coisa assim. Ah, essa outra mãe, não sei qual foi. essa madrasta dele. Ele passou um tempo até que a espiritualidade mexeu em energia. Ele ficou ali uns dois anos, tinha que lamber ferida de criança que ela botava para fazer. Tem história lá, tudo dele lá. A madrasta botava ele para lamber a ferida de outras crianças que estavam machucadas, achando que ia curar. Um monte de coisa. Até que a espiritualidade conseguiu movimentar a energia para tirar ele daquele lugar. Então, às vezes, é preciso paciência na situação. Foi a madrinha ou foi a madrasta? Não sei quem foi.